Oi, sertão Ao visitar meu sertão Achei muito diferente As cercas velhas caídas O riacho sem enchente Só o fantasma da seca Tirando o sarro da gente Ao visitar meu sertão Achei muito diferente Sem plantação de lavoura Sem chuva na terra quente Sem ter pastagem na serra O gato é mago e doente Ao visitar meu sertão Achei muito diferente Na casa velha da roça Eu me sentei no patente Lembrando o sertão de outrora Em tristes e de repente Ao visitar meu sertão Achei muito diferente Achei muito diferente Vi mulher fazer promessa Pedindo ao onipotente Que mande chuva pra terra Pra homem plantar semente Ao visitar meu sertão Achei muito diferente Achei muito diferente Só vi tristeza no rosto De quem já foi sorridente Mas o vento o sertão volta A ser como antigamente Ao visitar meu sertão Ao visitar meu sertão Ao visitar meu sertão Achei muito diferente Mas Deus expulsando a seca E a fome que mata a gente No sertão das vaquejadas Reinará a paz novamente Mas Deus expulsando a seca E a fome que mata a gente No sertão das vaquejadas Reinará a paz novamente